O Violeiro Tenho um corpo cansado, tenho os pés doloridos De tanto caminhar pelos atalhos da vida Minhas mãos estão feridas por segurar rédeas e laços Mas amanhã estarei pronto pra outras vidas Vivides sem cansaço Me guia com o teu som pelos caminhos que levam ao sol Minha pele está curtida, já não sinto tanto com as queimaduras Meu cavalo está inquieto, com saudade das estradas Espera que eu solte as rédeas para um novo cavalgar Quando a viola chamar Ir em frente é meu destino, é minha sina, é minha lei Segue meus novos caminhos que por eles te levarei Eu sou livre como o vento Posso ir aonde for Parar em qualquer rancharia Num povoado qualquer Ou nos braços de alguma mulher Ir em frente é meu destino, é minha sina, é minha lei Segue meus novos caminhos que por eles te levarei Eu sou livre como o vento Eu sou livre como o vento Posso ir aonde for Parar em qualquer rancharia Não um povoado qualquer Ou nos braços de alguma mulher Oh, violero bom Toque uma canção pra mim Deitado sob o peneiro Não tenho aonde ir Quando amanhã surgir, pela estrada te seguirei Pela estrada te seguirei Pela estrada te seguirei E olhar o bom Legenda Adriana Zanotto